Pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de entrevistas que nós do APBSC pretendemos fazer. Nosso convidado serão alunos e ex-alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade de São Paulo. A ideia é que as entrevistas sirvam para ilustrar um pouco da vida de aluno, assim como os diversos papéis que o estudante pode desempenhar dentro do instituto, como os RCs, RDs e participantes de grupos de extensão. Se você conhece alguém que seria um bom entrevistado, deixe o nome da pessoa e o contato dela aqui no comentário do vídeo. Valeu, pessoal!